E a Cooper Cocal está fazendo a instalação de novos postes aqui no município, uma linha de transmissão nova que vai trazer economia e qualidade na energia para os moradores. Nós estamos aqui na Estrada Geral, linha Ferreira Pontes, que liga Cocal do Sul a Siderópolis. Vou conversar aqui com o Belia, que é o presidente da cooperativa, vai explicar pra gente o que significa essa nova linha de transmissão. Ali atrás a gente vê que o pessoal está trabalhando, está instalando mais um poste, né Belia? Então explica, esse poste na verdade não é um poste comum, é especial. Explica um pouquinho o que significa a instalação desses novos postes e o que vai mudar para o pessoal aqui da comunidade. Verdade Manu, esses postes são postes especiais para a linha de transmissão de 69KV. E ele vai ligar a subestação da Eletro Sul em Siderópolis, a subestação de Cocal do Sul, da Cooper Cocal. Isso vem de encontro à necessidade da nossa cooperativa e de todos os municípios que nós atendemos. Pois em breve, se isso não tivesse dado início, não tivesse sido feito um projeto e hoje se tornando realidade, em um prazo de três a quatro anos nós estávamos sem energia para ligar uma empresa de média ou de grande porte. E a hora que estiver conectada, em março de 2023, nós teremos quantidade de energia, melhor qualidade e o melhor preço, que isso é muito interessante, principalmente para os empresários. Que nós teremos um desconto aí de 20% em cima de uma fatura de 3 milhões e 804 milhões. Isso dá praticamente 800 mil reais por mês. E isso será revertido em cima da fatura do nosso associado, do nosso consumidor, para baratear mais ainda. E temos um projeto também para esse ano ainda migrarmos para o mercado livre, onde vamos adquirir uma energia com um preço menor. Isso é muito importante para a cooperativa, para os nossos associados, para os nossos consumidores, ter energia de qualidade, energia com quantidade para ligar várias empresas, do porte que ela for, de pequeno, de médio ou de grande porte. E na medida que as empresas se instalarem, principalmente em Cocal do Sul, haverá o desenvolvimento do município. Vai acompanhar, né? Quer dizer então que as empresas, as residências também não vão mais ter aquele problema de queda de energia, ficar um tempo que acaba trazendo prejuízo. Sim, exatamente. As quedas de energia, as interrupções serão bem poucas, né? Principalmente elas acontecerão com desligamentos programados. Isso é muito importante para nós, né? É principalmente para a credibilidade da nossa empresa. E é dessa forma que a gente vê o desenvolvimento. Como eu falava anteriormente, o desenvolvimento, a geração de emprego, a implantação de novas indústrias, emprego é renda para as famílias. Para o pai de família levar o sustento para dentro da sua casa. Isso é muito importante para o crescimento da cidade. Muito legal. E como o Belia estava falando, né? Então, a conta de energia vai ficar mais barata, com a qualidade melhor. A gente vê aqui, por exemplo, aqui tem um já instalado, né, Belia? É um poste realmente muito grande. Na verdade, vão ser quantos aqui instalados? E quanto tempo que demora? A gente vê que o pessoal está trabalhando ali, né? Mas leva mais ou menos quanto tempo para fazer a instalação de um desses, por exemplo? Olha, como eles estão iniciando agora, né, iniciaram a implantação na quarta-feira, a média é de dois postes por dia. Mas a gente quer ver se avança para três postes, para o mais breve possível locar todos esses postes e em seguida fazer o lançamento dos cabos, né? Porque ela teria que ficar pronta até novembro ou dezembro para nós conectar e fazermos os testes. E quantos desses no total vão ser instalados? 90 postes, mano. São bastante postes, é uma extensão de 11 mil metros. E a hora que estiverem instalados tudo pronto, a gente vai conectar, vai energizar ela para a gente fazer os testes para que lá em março, quando ela realmente ficar conectada definitivamente, e que não haja mais interrupção por um bom tempo. Então, a estimativa é que março do ano que vem já estejam todos já funcionando? Esse é o prazo que nós temos, pela ANEL e pelo Ministério de Minas e Energia. Março de 2023, ela tem que estar conectada, subestação da Eletro Sul, subestação da cooperativa. Então, está certo. Obrigada, Belia, pelas informações. Falando um pouquinho dessa linha de transmissão que está sendo instalada pela Cooper Cocal, como a gente vê ali atrás, o pessoal está trabalhando. 90 postes como esses vão ser instalados, mais de 90 postes. Então, acaba sendo uma economia e também qualidade de energia para a comunidade. A gente vai acompanhar um pouquinho desse serviço. Agradeço mais uma vez o trabalho da Cooper Cocal aqui sempre na comunidade. Obrigada, Belia. Manu, a gente que agradece o pessoal da Lumar, que é a empresa que está fazendo essa linha de transmissão, que está implantando os postes e toda a diretoria da Cooper Cocal, todos os associados que aprovaram para que isso acontecesse, para que isso virasse realidade. Manu, esses postes são postes de altura e de pesos, não dentro da normalidade de uma linha de distribuição. Um poste desse menor tem 11 toneladas de peso. tem alguns nas travessias da linha de transmissão da Selesc, que eles chegam a 25, 26 toneladas. Um poste bem grande mesmo, né? Isso é um poste bem grande, né? Como vocês viram aí, tem que ser um guindaste especial, específico para esse tipo de trabalho. O pessoal também é um pessoal capacitado, especializado nesse tipo de trabalho. E a gente queria falar também, Manu, da trafegabilidade aqui na linha Ferreira Pontes. E provavelmente ela será interditada das 8 às 11, né? E das 14 às 16 horas, né? Não na totalidade, mas a trafegabilidade vai ficar bem difícil, bem lenta. E as pessoas que tiverem que se deslocar na linha Ferreira Pontes, que procurem outro trajeto para acessar Siderópolis, né? Outras comunidades.